A boa notícia nesta segunda-feira em Presidente Venceslau é que a cidade ganhou mais um belo prédio para uma clínica. O consultório da doutora Selma mudou-se para a Dom Pedro II número 87, onde está a Clínica Consult, um novo prédio feito especialmente para os médicos que atendem na Clínica Consult. Estão por lá a doutora Sandra Caires Queiroz, psicóloga, a doutora Manuela Mondin Oliveira, dentista, a doutora Mônica Canhete Mondin, que também é dentista, a doutora Fernanda Lima de Almeida, cardiologista, o doutor Rodrigo Nakata, que é médico e a doutora Selma Curral, que é médica. Como já disse, a Clínica Consult está atendendo em Presidente Venceslau. Começou hoje, nesta segunda-feira, na Avenida Dom Pedro II, 87, ao lado do doutor Paiano. Um lugar muito bonito, onde você vai se sentir muito bem. E na sexta-feira passada, nós fizemos duas entrevistas aqui na Agência Moré. Estamos mostrando um bate-papo com Elinton Leite, que é um pré-candidato a deputado venceslauense, e também estamos mostrando um bate-papo com Adriana Barros, que é cuidadora de idosos. As duas entrevistas estão em nosso canal do YouTube.